No vídeo de hoje, a Lohane acabou passando dos limites com a Maria, e ela ficou bem triste. Nossa, eu vou andar de comer uma maçã, você viu? Tem umas ali, né? É. Tá boa. Ai, minha, por que você tá gravando? Tá fazendo vlog, normal. Ai, mas você não pode... Não, acho que esse aqui tá melhor, né? Nossa! Eu quero essa maçã aqui. Ela tá querendo comer a maçã só? 5h19. 5h19? 5h19. Já tá tarde, já, viu? Caraca, eu gostei dessa capinha. Ah, eu queria... Pega uma maçã pra mim também. Você quer também? Eu queria uma maçã. Eu acho que... Ah, eu ia colocar no bolso, só que o bolso é falso. Dá pra mim esse celular aqui. Ô, sabia que o iPhone é a prova d'água? Ah, é? Vou jogar na água. Cadê? Na torneira. Não, deixa eu jogar na... Dá pra jogar na... Dá pra fazer de verdade. Dá pra colocar na torneira, eu acho. É, então, eu tô... Cadê? Cadê? Cadê o celular? O que é isso? Sumiu. 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 Mas é grande, irmão. O que é isso? Por que vocês estão assim? Ai, gente, tá... Tô querendo... Pê seu celular. A gente quer fazer uma experiência no vídeo. Ah, sim, tá me comendo? Ninguém tá te empurrando, Maria. Ninguém tá te empurrando. A gente só quer fazer uma experiência. Tá me comendo ainda? Tô. Que vídeo é esse? Eu não sei entender o cara. É um vlog de experiências. A gente só quer o celular. Ai, gente... E subiu, irmão. Não, eu acho que não gostou, não. Você acha que ela não gostou? Eu tenho certeza. É o seguinte, você vai passar o dia inteiro irritando a Maria. Eu sou boa nisso, tá? Eu quero o mesmo certo. Eu tenho uma tática, uma experiência, entendeu? Porque eu faço muito isso. Eu quero irritação, humilhação... Ok, tô contando. Tá, eu tô falando isso pra mim e não. Mas sabe por quê? Porque a Maria, é que muitas coisas não são gravadas. Só que a Maria, ela me trola todos os dias. E aí você vai querer a minha ajuda pra dar o troco. Pra dar o troco. Porque se o troco sou eu fazendo, aí ela vai e se vinga muito. Ah, entendi. Só que como ela vai embora do Rio amanhã... Ela vai ficar meio sem graça. Ela vai ficar meio sem graça, né? Ela vai ficar meio sem graça, né? Ela vai ficar mais aqui. Então eu posso pegar pesado? Eu tenho uma licença poética pra pegar pesado com ela? Aí é com você. Oh, pode. Não, pode, pode. Pode que ela pegue pesado comigo. Então tá bom. Então se prepare que eu vou pegar pesado com ela. Então tá bom. Pra mexer o saco da Maria hoje. Maria. Oi. Tá brava? Com a gente? Oi, mãe. Tá dando um susto, né? Tá dando um susto, né? Uma coisa melhor. Ela deixou o celular. A gente entrou aqui pra dar um susto, mas vamos descer e sumir com o celular dela. Quer esconder aqui? Vamos lá. Vamos, 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 guarda aqui, olha aqui. Um tênis, um tênis, um tênis, um tênis. Ela não vai achar nunca. Agora ela vai ficar brava. Como é que você vai fazer o pé? Ó, Maria. Eu acho que você ficou brava com a gente. Conta que a gente tava zoando lá, mas era um vídeo de experiência, tá? Não quero que você fique... É, não. Desculpa. Não quero que você fique brava. A gente tá descendo. Tá bom. Depois a gente conversa. A gente tá descendo. Ela vai ficar muito brava. Ela odeia que pega o celular dela. É, então. Todo mundo odeia. Todo mundo odeia, né? Ainda mais sumir com o telefone. A gente tem que ficar fazendo alguma coisa, né? Vamos fingir que a gente tá fazendo um vídeo de experiência. Espera, espera, espera. Pega a maçã, sei lá. Oi. De graça do quê? Que celular, Maria? Eu vou saber. Ué, ela perdeu o telefone? O que que foi? Você tem que ficar mais cuidado com as coisas, Maria. O que que foi? Eu não fui do celular, sério. Você larga o telefone em qualquer lugar? Maria, eu não tô entendendo. É sério, né? Porque eu não tô de graça. Mas de graça do quê? Ela tem essa mania de largar as coisas em qualquer lugar? Maria, como que eu vou pegar seu celular? Você não tava no banheiro? Então, e eu deixei em cima da cama, quem pegou? A gente nem entrou no quarto. A gente só falou pra falar com você. A gente tá fazendo vídeo. A gente, ó. Eu vou te... Eu vou te falar, sério, real. Olha aqui, não tô sem nada. Nossa, que agudo ainda, né? Eu vou te falar, real. A gente tá fazendo um vídeo aqui que é experiências com maçã, com fruta, geral. Por isso que a gente pegou a maçã de você, que era pra te ajudar no começo. É, exatamente. É sério, vocês tão sendo muito chatos. A gente não tá fazendo nada. Nossa, nada a ver essa reação dela, gente. Nossa, nada a ver. Não, nada a ver. Maria, você perdeu seus... Você perdeu o celular e você quer falar que a gente pegou seu celular? Que isso? Ainda bem que você botou lá em cima, porque ela foi te registrando. Maria! Vamos colocar mais... Acho melhor agora, a gente não tá indo. Mas depois a gente vem mais forte ainda, porque ela vai dar uma esquecida. A gente não tá ligando o telefone, né? Mas como, sem celular? Ela tá com medo, pode eu? Não. Ah, tá. Já queira agora. Não, é isso. Agora vamos esperar e depois voltar com a trollagem é muito pior. Agora o nível de trollagem vai aumentar. Olha a bravona aí. Ih, achou o telefone? Nem, nem. Não tô de graça. Você tá sendo personal e você tá gravando. Eu sei que tá com você. Tá calor hoje, né? Tá muito calor. E você tá de blusa? Pra dar uma refrescada. O que é isso, Maria? O que é que você tá... Não, eu tô refrescando ela. Vem cá. Maria, a gente... Ó, ó, ó. Não. Ó, ó. É que você... Eu tô te refrescando. A gente... Eu tô te refrescando. A gente não tá com seu celular. Ó, ó, ó. Maria. Devolve, meu. Não tá com a gente. Meu Deus, tá molhando a casa inteira. Quer um delinho? Que graça. A gente não tá... Ó, eu tava gravando a experiência. Só que aí eu quis gravar você. Porque aí você começou a causar. Aí eu tô... Tá causando. Você perdeu o seu celular e você tá brava com a gente. Ó, eu acho que eu vou ter que jogar mais um pouquinho. Pra dar uma relaxada. Isso. Eu acho... Tá voltando, Maria. Ó, fica tranquilo. Eu acho que tá voltando a Maria. Dá uma relaxada. Calma. Calma. Dá uma refrescada. É porque você tá muito interessado. Eu não tô fazendo nada. Eu não tô gravando. Ó, eu vou parar de gravar. Pronto. Meu Deus, você tá na chave. Vai dar no celular. Eu não sei o que aconteceu. Você vai revirar o quarto dela. Não, vai revirar o quarto. Aí também não, né, Maria? É, Maria. Não. Não, aí... Calma aí. Eu acho que assim, você perder o celular e querer colocar a culpa nas pessoas é ruim. É, o quarto da arrumada vai revirar o quarto. Não, Maria. Não vai, não. Você vai arrumar de novo? Não, eu tava aqui no quarto mesmo. Então, eu tava aqui no quarto mesmo. Então, eu tava aqui no quarto mesmo. Tava onde o seu celular? Tava no quarto mesmo, tava na cama. Maria, às vezes as pessoas se enganam. Eu mesmo já achei que o meu celular tava em algum lugar. Eu voltei a gravar. Eu voltei a gravar. Eu voltei a gravar. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, fecha. Fecha, fecha, fecha. Eu acho que ela vai matar a gente, né? Sabe o que a gente tem que fazer? O quê? Pegar o celular e colocar na cama e falar, olha aqui onde tá. Agora ela vai ficar muito brava. Calma, 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 calma. Coloca aí, assim, 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 calma. Já sei, põe embaixo dessa cobertinha. Isso! Eu não quero estar aqui, eu vou embora. Ah, sim. Ô, Maria! Maria, vem aqui, rapidinho. Maria! Deixei a pontinha do celular pra... Vem aqui, rapidinho. Ih, eu tô reclamando já. Maria! Ó, eu já não quero falar nada. Eu vim aqui pra sentar, eu olhei pra cama. O que que é aquilo ali? Olha aqui, gente. O que que é isso aí, Maria? É seu celular? De cuidado com as coisas. É seu celular. Aqui. Claro que não vai mexer aqui. Você não cuida das suas coisas, Maria. Maria, eu vim pra cá e eu falei, olha, não é o celular. Aí a gente falou, vamos deixar no mesmo lugar pra não achar que a gente que colocou, nem nada do tipo. Mentira, é mentiroso. Mentira, mentiroso o quê? A gente vai pegar o celular como? Por que a gente vai pegar o telefone dela? A gente não sabe nem sua senha. A gente vai pegar pra quê? Tá bom, então obrigado pelo celular. Nossa, nem agradecido. Grosseria. Não, mas tá tranquilo. Nossa, tô com uma sede. Pega uma agulha pra mim, por favor. Toma aqui, pode beber. Obrigado. Ai! Nossa, que é isso? Não, taca de boca, cadê? Que é isso? Não. Não, eu não entendi. Toma sua água. Toma sua água. Toma sua água. Toma. Eu quero mais água nenhuma. Você tá... Ó. Calma. Leve um pouquinho, leve um pouquinho. Tchau. Seu celular, a gente já achou seu celular. Você já vai estar feliz agora. Toma sua água. Não quero água, eu quero que você pare de gravar vídeo. Me irritando. Mas a gente tá fazendo vídeo de experiência, a gente só começou a te gravar? Porque você começou a ficar brava. A Maria tava na sala assistindo televisão e a gente resolveu chegar. Tá mais de boa com a gente, Maria? Desculpa. A gente tava só zoando. Nossa, mas mesmo assim, né, João? A gente achou o telefone dela, porque também tava perdido. É verdade. Não foi a gente que pegou, né? Tipo, desculpa pela água que eu joguei, mas é brincadeira, né? Também. É porque como você tinha perdido o celular, a gente quis fazer tipo uma brincadeira, achando que você ia ficar de boa. É, não. Aí sei que tipo, acabou perdendo um pouco a linha, mas não foi de propósito. A gente não queria que você ficasse mal nem nada. Tem vídeo. Tem que desculpa, acho que melhor. Porque você tá demorando já também, né? É. Que vídeo você quer ver, Maria? Você quer ver o quê? Qualquer coisa. Não, escolha alguma coisa pra saber. Ah, então desliga, né? Sei lá, não vai assistir nada. Não quer ver nada? E outra? Ficar gastando energia. É, vou querer que você fale de uma casa também. Esse tipo de coisa, né? É verdade. Porque deixou todas as minhas acessões aqui na minha casa, inclusive. Não, e a televisão é grande, então... É, exatamente. A gente não tá enchendo o saco. Não está. Nossa, não sabia que ela era assim, não, João. Eu tô aqui de boa. Calmei, 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 calmei. Ah, é só que tá indo ao monte, Maria. Nossa, mas ela é assim, né? Tá bravo, você viu? Você deixou o celular aqui de novo. A energia pesada. Ficou aí perto do celular. Tá, mas eu vou embora, é sério. Vai embora pra onde, Maria? Ué, pra hotel. Mas, Maria, calma, a gente tá tentando te ajudar. Ó, de novo, você deixou o celular aí. Eu não pedi ajuda, eu não pedi ainda. Ela tem de cosquinha também. Não sei, tem que testar. Deixa eu ver. Tem que testar. Ai, como você tá sorrindo. Ah, você tá feliz. Você tá feliz. Olha, foi ele. Você tá feliz. Olha, foi ele. Portaria, por quê? Vamos fazer. Ai, você tá sorrindo. Ai, gente, tá vendo a minha filha. Ah, você tá feliz. Você tá feliz. Ai, gente. Calma, eu não. Ai, ai, ai. Calma, calma. Calma. Agressão. Agressão, sim, gente. Vamos te fazer. Você tá me agressivando. O que é isso? Maria, você não vai embora. Ela não. Você não vai embora, não. Não, deixa ela embora, então. Então vai embora mesmo. Mas você vai embora por quê, Maria? Você quer fazer o vídeo de experiência com a gente? Você vai andando. Ela não vai, não. Será que ela tá fazendo um drama? Será? Então ela vai. Não. Vamos, 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 vamos. É porque eu queria trolar mais ela, tadinha. A gente pede desculpa, depois fala mais um pouquinho. Só mais uma zoeirinha. A gente fala que é vídeo porque a gente tá brincando. Vai, vai, vai. Aí imagina... Imagina a gente chegar lá e ela já não tá mais? Não, para. Ela pegou o Uber. Eu vou pedir desculpa depois de estar com ela. Tá. Ela tá pedindo... Maria. Maria, vem cá. Maria. Não precisa ficar brava. Que isso, desculpa. A gente tá zoando você. Desculpa. É brincadeira. Faz assim. A ideia foi toda da Lohane. Faz assim. Com essa mão aqui. É rápido ou não, de verdade. Não precisa ir embora, gente. Vai parar. A gente vai... Eu sei o jeito que faz ela dar risada. É brincadeira, gente. Parou. Não, agora é sério. Era brincadeira. É brincadeira. Era uma trollagem com você só. A gente vê você estressada, irritada. Então... Você já tá mais na paz? Não. O que você quer que eu faça? Eu posso comprar o que pra você ficar na paz? Nada. Pode ir embora. Ela é um carro. Que isso é? Eu podia ser. É um carro. Perdeu a oportunidade, Maria. Você tá muito brava. Nossa, ela tá olhando pra gente assim, ó. A gente só encheu um pouquinho, Sam. Não, o celular a gente não pegou. A gente achou. É, exatamente. Tchau, Dali. Tchau. E você me bateu muito forte, tá? Porque você... Eu tive um telefone, Maria. Isso! Ela não me deu um tapa. Ela me deu uma celularzada. Mas não é verdade. Posso falar tudo? A ideia foi toda... Mentira. Da Lohane. Você confia. Toda da Lohane. O que você acha que teve essa ideia? Doi. É, Lohane, Lohane, Lohane. É, Lohane, Lohane.